Ocaçada apaixonada, apaixonada não, essa é a errada, o sonho é meu pai, não vai, vocês, vem! O que quer do lado quer dizer meu mal ao ar, o que supera do lado quer dizer meu exigir, Pois não é o que quer do lado quer dizer seu mal ao ar, o que supera do lado quer dizer meu irmão é meu pai, não vai, Pro lado e vai É só hoje É só hoje Se mexeu no cabo aí, parou